Pessoal, então eu quero mostrar só mais uma coisinha aqui com relação ao Web Service que é o seguinte, deixa eu rodar até ele aqui para vocês verem certo? Que é o seguinte, veja o que veja que nós estamos colocando ele aqui estamos rodando, beleza, show de bola certo? Mas eu quero mostrar mais uma coisa para vocês que é o seguinte é o SwapWee, que é um canivete suíço de testes, até está aqui ele, certo? SwapWee você pode estar baixando aqui o SwapWee conforme a tua versão do sistema operacional certo? Você pode vir aqui em What is SwapWee, ou seja, o que é SwapWee então ele está dizendo que é um canivete suíço de testes e bem como ele está dizendo aqui SwapWee é uma cross plataforma free, certo? Open source com fácil uma fácil interface gráfica e tal você pode fazer testes funcionais um ambiente teste único enfim, está dizendo aqui todas as informações aqui, certo? Aqui está dizendo também que é fácil desde o seu começo mesmo se você nunca usou o SwapWee antes você vai achar que criar é muito simples a questão aqui dos testes então pessoal, muito fácil mesmo de estar trabalhando aqui com ele certo? Vocês vão se impressionar realmente com a facilidade aqui estão, está dizendo que estão tudo em um teste automatizado SwapWee é uma solução de teste completo e automatizado ou seja, pessoal, resumindo vocês poderão fazer testes aqui com o web search enfim, um monte de coisa aqui bem bacana que vocês podem estar implementando, está certo? aqui embaixo o teste aqui para todos SwapWee é projetado para trazer uma experiência de teste simplificado e completo para usuários técnicos e não técnicos, está certo? enfim, então vamos ao que importa aqui pode fazer o download dele certo? Aqui escolher qual versão claro que eu já tenho ele aqui baixado aqui na minha máquina onde é que está aqui? aqui já tenho ele aqui baixado ele aqui na minha máquina, está certo? pode estar instalando ele e aqui você poderá estar testando esses web services aqui, está certo? olha só até seu nome eu já tinha ele instalado agora eu já não lembro mais, mas tudo bem quem tiver o meu DVD vai ter ele ou já sei vocês aonde podem estar indo para baixar ele, está certo? beleza ah sim, vejo que eu já tinha ele aqui instalado tudo bem vamos atualizar ele aqui SwapWee, ok bom, se eu já tinha ele instalado então até eu vou pegar e vou sair aqui deixa eu ver se ele me aparece aqui o SwapWee aqui ah, já tinha ele instalado aqui tudo bem vocês vão fazer o processo de instalação e aqui eu entro nele está certo? olha só vamos ver aqui vamos lá enquanto ele ainda está abrindo vai demorar um pouquinho mas já vai abrir, está certo? aí só vê que a gente vai poder fazer esses testes aqui é bem simples, está? está certo? ah, já tenho até aqui um aqui criado mas nem lembrava mais disso tudo bem vamos excluir ele aqui então vamos remover ele aqui ok, então, ok quando vocês trabalharem com ele vai aparecer uma tela tipo essa aqui está certo? então a gente vai vir com o botão direito essa janela aqui pode fechar vem com o botão direito do mouse new, o projeto Swap certo? aqui a gente pode dar um nome então, por exemplo curso web service web dev certo? e aqui, pessoal nesse WSDL vocês vão passar exatamente aquele nosso amigo aqui que nós estávamos fazendo antes está certo? onde é que está? aqui ele aqui, ó este link aqui esse cara aqui esse WSDL é esse cara aqui que você vai passar ali dentro nunca esqueçam esse WSDL que na verdade é o próprio web service ok? é o web service propriamente dito então, create aqui marca essas três opções aqui e vamos dar um ok certo? ok ele vai abrir aqui certo? olha só, pessoal ele trouxe aqui alterar crude ou seja, ele me trouxe aqui todas as opções aqui, estão vendo? olha só que legal me trouxe aqui e tudo que ele encontrou lá alterar curso crude excluir tudo ele trouxe aqui pra mim tá certo? então, realmente é muito legal olha só está todos eles aqui está vendo aqui aquele crude completo certo? você vem aqui e dá dois cliques nele olha o que foi que ele apareceu aqui ele apareceu já apareceu ele aqui estão vendo? olha só que legal que é isso então, já apareceu ele aqui eu quero só o lista por exemplo esse cara aqui lista de curso você vem aqui request1 aqui aqui está ele deixa eu fechar esse fechar esse cara aqui está vendo aqui esse lista comum certo? vejo que só tenho ele aqui sopa aqui vou executar ele aqui tá certo? o que foi que ele trouxe? trouxe o 6 que é aqui curso webdev tá vendo? só tenho um curso ali ou seja, pessoal já está funcionando com esse nosso exemplo aqui certo? pode fazer aqui um manipular ele sem nenhum problema tá certo? esse inserir curso aqui pode estar implementando também olha só está vendo aqui eu venho aqui insiro um curso aqui vou estar aqui o indef certo? o valor 123 status vamos dizer que ele está ativo vamos inserir aqui olha aqui olha o que deu aqui o resultado gravou com sucesso estão vendo? significa que se nós listarmos esse cara aqui peraí vou pegar aqui um lista de cursos aqui acontece de conexão vou pegar essa lista de cursos zoom aqui vamos rodar ele aqui certo? deixa eu ver aqui não trouxe aqui não sei porquê deixa eu olhar de novo esse cara aqui certo? deixa eu olhar de novo ah sim ele tinha jogado aqui pro lado desculpa pessoal eu estava sonhando aqui um pouquinho certo? ele tinha jogado aqui pro lado tá aqui ele o indef tá certo? beleza significa o que? está funcionando perfeitamente esse nosso cara aqui então eu poderia vir aqui esse crude aqui por exemplo eu poderia vir aqui inserir aqui alterar os dados sem nenhum problema certo? excluir o curso listar enfim tudo que tu quiser você pode estar fazendo aqui com esse cara então realmente é muito legal então lembrando que esse cara vem tudo assim e só manda alterar por exemplo vamos botar aqui um, dois, três, quatro, cinco certo? código não preciso botar aqui então curso de de webdev não webservice webservice valor 300 reais listar ativo vamos executar gravou com sucesso se eu mandar então agora pesquisar só dar um select aqui o que que é agora já não lembro mais é pesquisar né já não lembro mais é pesquisar se eu não me engano esses caras aqui tanto faz se insere ou não insere certo? e aí ele vai vir aqui e vai listar todos todos eles aqui tá certo? aqui ó curso de webservice ou seja pessoal tá funcionando aqui perfeitamente o nosso sopro então isso aqui vocês podem realmente brincar bastante tá certo? então aqui mais um exemplinho aqui relacionado aqui ao webservice uma ferramenta a mais aqui pra você brincar pra você aprender mexer nos seus testes aí tá certo? beleza pessoal um grande abraço até mais e tchau